Música 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 E aí pessoal Tudo tranquilo? Bom, hoje estou trazendo aqui como vocês podem ver Minecraft É É isso né Bom, eu não sei Sem jogar muito esse jogo não Pessoal Eita Oxe, zumbi essa hora Ih cara, ele vai me matar Ih, como é que eu jogo isso fora Pudo, esse zumbi vai me matar Oh zumbi é pra estar de dia Música 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 ae vaca vou ter que te matar para pegar comida porco ta aqui filha da puta ae vou comer cru mesmo ae porco mato porco agora não tem necessidade isso mata morre porco do caralho pura carne de porco crua vou comer, restaura a life o pessoal isso aqui é uma demo vocês podem ver aqui em cima tem um tempo reset ai só o tanto que eu posso jogar eu não sei eu não sou muito bom minecraft e é isso não tem muito o que dizer eu vou tentar eu não sei nem como faz nada nesse ai que porra ai gravei pra cá eu não sei como se faz nada nesse jogo velho mas vamos ver vamos fazer vamos coletar coisa ai vamos coletar os bagulhetes aqui ae ae ai 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 o 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